olhando assim para esses tanques aqui você que é capaz de me falar do que que é isso Guerreiros Netão onde você tá Netão é olha aí olha essa máquina aqui fazendo serviço aqui e você quer saber de onde eu estou vou falar para onde eu estou estou em Cuiabá eu vim trazer uma peça da Iceberg aqui nesse local faz o seguinte e você quer saber detalhes para que que serve cada tanque desse aqui quer saber um quer ver um processo de peça sendo preparada e vem comigo após a vinheta Senhoras e senhores Saudações aqui que nos falam Netão falamos direto de Cuiabá da Cromar Cronos Cromação é isso aí tô com super Caio aqui gente finíssima gente como a gente ele fez uma obra de arte no para-choque da Iceberg mas antes aí você já viram eu não sei se eu mostro agora eu mostro depois o para-choque vamos ver então vamos dar uma olhada aqui ele vai explicar para gente esse rapidão aqui uma introdução como que ele faz a cromagem de peça Guerreiros aqui é tipo é o toque de vidas ele põe a mão no ferro fica brilhante é um negócio impressionante aí ele fala Caio Boa tarde aí rapaziada mostrar para vocês aí como que é mais ou menos processo de cromação show de bola Caio vamos lá mas eles estão aqui para lá primeiro é o processo de limpeza vai para remoção de tinta ferrugem vamos vamos chegar lá vamos 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 ver ligueiros vamos ver aqui ó tá vendo ó o forte deles essas esses parte de carrinho de mercado né Caio eu tô vendo bastante aqui é a aqui ó isso é galvanização e aí Guerreiros eles que vocês também faz um parafuso né aí aqui é esse processo aqui ele é quente aquecido que é para a limpeza de tirar tinta braxa essas coisas aqui dá para sentir o calor dessa água aqui aqui ele tá indo de lá é para tirar remoção de ferrugem e esse daqui é aqui é neutralizado ó guirreiros ali lavou aqui tira tratou de ferrugem e aqui neutraliza aqui é neutralizante para não ferrujar mais o material essas coisas esses dois 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 daí são galvanização Galvanização. Galvanização. Aqui é aquele processo eletrolítico, né, com eletrolítico, né? Isso, exatamente. Né, Caio? Aqui é para fazer os carrinhos no supermercado. E peças galvanizadas. E esse rotativo aí que dá virando é galvanizado dentro. E o parafuso... Niu, o dedo está aí dentro? Está aqui dentro. Como é que você faz para separar de cada cliente o parafuso? Quando é um parafuso de um carro, por exemplo. É feito só de um cliente aqui. Não tem misturado de outro cliente. É feito tudo separado. Cada um faz o seu. Cada um faz o seu. Sim, mas você quer um cliente, aí tira outra própria. Aí coloca de outro cliente e não mistura. Ô, mas dá um amendoim para mim aí, poxa vida. Gordinho passando aqui, você não dá um amendoim para o cara, pô. Então vamos lá, Guerrero. Aqui foi a galvanização, né, Caio? Agora... Aqui é o Cromo. Que é o Cromo. Exatamente. Que é o que nós fizemos no para-choque lá, né? Esse daqui é o banho de Cromo. Isso daqui é tamanho de moto cromada, falta dar brilho ainda, né? Aqui, Guerrero. Peças que estão semi-acabadas, vamos dizer assim, certo? Esse daqui é o banho de Cromo. Esse daqui é o Cromo. Tem alguma peça aí dentro? Não, ele não fica aí. Saiu daí e tá pronto. Aqui também conduz energia, que é edificador de energia. Aqui tudo passa corrente de energia. Aqui é o banho de Cromo. Como é que é o processo do Cromo aqui? É de lá para cá? Ele vem lá para cá, não move tinta, não move ruído, aí vem todo limpo. Aham. Ele vem para cá, para fora, que é polimento. Nenhum polimento primeiro. Aí tá. Aí aqui é o polimento. Olha os guardas. Essas aqui são as marcas de Polifredes. São nessas rosas aqui. Lixa 220, 2320, 400, 600, sisal. Aí primeiro lixa ele, toda a peça. Ó, Guerrero. Aqui é peça cromada aqui já, né? É, ainda falta só acabamento de brilho. Aí vem... Tem mais peça ali de moto ali? Tem bastante coisa aí. Aí passa o sisal e lava a peça. Gasolina, amarra. Bota esses ganchinhos amarrados. Marca o fio de cobre. Aí vem para cá. Aí vem desengraxante. Aqui é desengraxante. Desengraxante. Banho de cobre. Banho de cobre. Banho de níquel, que é como se fosse um fundo. Explicando para quem não entende de cromação, se fosse uma pintura. Polimento é preparação. Desengraxante é fazer limpeza, essas coisas. O cobre é como se fosse um fundo. O níquel é como se fosse a pintura e o cromo é como se fosse um verniz. Só que é tudo banho químico. Tudo eletrolítico. Entendi. E aí a peça vai mergulhando dentro dessas soluções aqui? Ficou um certo tempo e cada um igual aqui. O seu para-choque aqui ficou a média de uma hora aqui dentro. Só no níquel. Antes disso já tinha ficado um certo tempo no cobre, no desengraxante e depois no cromo. depois de tudo ainda passou num pano que dá brilho com a massa para dar o acabamento final. E aqui o cromo assim, a parte, esse cromo, o brilho aqui, não é uma tinta, né? Não, ele tem a camada, ele tem uma casca. Ele tem uma casca, né? E tem esse produto escuro aqui que faz essa casca, é isso? É, na verdade o que pega a camada mesmo é o níquel. O níquel que faz a camada. E esse aqui é o? Esse daqui é o cromo. O níquel ele é mais, ele é, o cromo deixa mais ela brilhosa. Entendeu? O níquel ele fica puxado pro amarelo, o cromo deixa mais brilhoso. Aí é um processo, né? Antes não pega cromo sem dar o níquel. Tem que dar o níquel primeiro e depois dar o cromo. E aí então eu tô com uma caminhonete lá, fazendo restauração. E a gente vai mandar os parafusos dela pra cá que eu quero cromar. Você croma, vai croma o meu pacote de peça e parafuso. Ali naquele que circula ali. Não, cromar não, né? É níquelar aquele, né? Aquele de lá. Galvanização. Galvanização. Isso. O que que é níquelação quando fica, que cor que fica aquela galvanização? Fica da cor do carrinho do supermercado. Qual que é aquele que é meio amarelinho? É bicromatizado, que é lá também. Ele galvaniza primeiro e depois passa num passivador amarelo. Que chama bicromatizado, que fica aquele parafuso amarelo. Ele passa lá, igual passou dos carrinhos, e depois ele passa ali no passivador amarelo. É um outro processo. E aí também você só vai fazer uma peça do tamanho do tanque, né? É, até dois metros e quarenta. Passou disso você não consegue mais fazer, né? Até consegue, mas não fica cem por cento. Então a gente só pega até dois metros e quarenta. Então para choque de caminhonete, carro, tá tranquilo. 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 E essa peça aqui fica... Em quanto tempo ela ficar nesse estado aqui, como essas aqui que estão... Ainda falta o acabamento de brilho, né? É uma média de um dia de serviço. Um dia de serviço. Se você pegar, fazer uma peça bem feita, remover toda a tinta, fazer todo o polimento. É mais de um dia de serviço. Dependendo da peça, dois dias, três dias. Dependendo de como você vê o estado do material também. Entendi. E aqui, esse outro último galão aqui também tem alguma função? Não, esse é água de enxague. Aí como tem produto químico, a gente lava aí. Porque esse aqui depois é para um tratamento de água. Para não contaminar o meio ambiente. Para não contaminar o meio ambiente. A fossa séptica, né? Descensamento ambiental e coisa. Isso. Sensação. Não tem nenhuma peça aqui em processo. Não. Pra gente ver. Tem alguma aqui pra gente mostrar? Não. Não tem nenhuma pra tirar aqui de dentro? Nada? Nada. Se você quiser, a gente pode colocar uma mais ou menos ali pra você dar uma olhada. Se você quiser, eu posso colocar uma peça pra você ver como funciona mais ou menos. A gente já tira, mas você já vai ver que o resultado final é igual a que vai ser um para-choque. Olha o duque. Olha os duques. Isso aqui é porca de roda. Tromba ali, guerreiros. Olha, esse aqui é porca de roda. Esse aqui já tá cromado. Tá vendo como que ele tá meio funcionando? Meio fosco. Meio fosco. Por quê? Isso aqui é excesso de cromo. Promo é bastante. E isso daqui não é ruim. Isso aqui é bom pra peça. Porque quanto mais cromo, melhor. Aí a gente dá um brilho e ele já fica zero de fogo. Que é nessa marca. Passou o que que ele ali? Isso aqui é massa fada brilho. Massa fada brilho? Isso. Ele ganhou uma massa ali que ele passou aqui na escova. Olha aí. Que diferença. Faz outra. Deixa eu pegar outra ali pra você. Cadê? Vou escolher um aqui guerreiros. Eu vou escolher um aqui. Vamos testar o Caio agora aqui. Vamos escolher aqui ó. Fosqueada ó. Vamos testar aqui a habilidade do Caio ó. Tá vendo? Fosqueada aqui. Aí ele pega a massa lá ó. Carrega a escova com a massa. E ó. Olha aí guerreiros. Show de bola. Os cachorros tão me cheirando aqui ó. Sabe quando você fica com medo? Não, não. Porque a gente só leva mordida de cachorro que não morde. Não. A gente não leva mordida de cachorro que morde. Porque morde você fica verrado. Olha aí guerreiros. Que a peça tava bem perujada. Bem danificada aí ó. Isso aí deve ser de alguma moto. Algum carro antigo. Essas porcas. É. Ó guerreiros. Essas duas aqui ó. Olha a diferença. Ó. Tá vendo? Essas duas aqui ó. Essas duas. Digamos pronta. E as aqui semi pronta. Olha a diferença aí ó. Essa pronta. Essa não tá pronta. Olha lá. Ó. Olha a diferença aqui. Tá vendo? Então você tem que esperar ficar pronto. Pra depois se reclamar. Hahaha. Se reclamar de ficar pronto aí. Tá fazendo mais um. Tchau. 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 Aqui tem um suporte. E está trabalhando. Para lá e para cá. Olha a manivelinha lá. Olha que interessante. E aí ela vai sair um pouco e vai começar a pegar o metálico, só que ficamos 40 minutos e é hora, para ficar no processo final, beleza? Agora tem que ficar ali 40 minutos isso, né? Então, guerreiros, para chegar nesse ponto aqui, aí vai 40 minutos ali dentro agora, beleza? Depois da linha passa para cá e aí temos esse resultado final aqui. Beleza? Caio, nota 10, Caio. Obrigado, o Zaz estava se posicionado. Rapaz, faz o canal do YouTube que você tem o jeito, você leva jeito. Você leva jeito. Guerreiros aí, gostaram? VDA 4x4, fazendo novidade, rapaz. Estamos aqui, olha os carrinhos galvanizados, olha isso aqui, gente. Olha os carrinhos de mercado, que eles preparam aqui. Olha aí. Vocês têm que ver o para-choque da iceberg, como é que ficou. Vocês têm que ver. Só que eu não vou mostrar nesse vídeo, não, ou vou mostrar? Eu vou pensar se eu vou mostrar nesse vídeo, beleza, guerrilho? Nota 10. Estou em Cuiabá, guerrilhos, aqui. Estou em Cuiabá. Estou trazendo para o para-choque da iceberg aqui. Show de bola? Show de bola? Então é isso aí. Gostaram desse tour aqui pela usina de cromagem aqui em Cuiabá? Show de bola, né, guerrilhos? Gostei, gostei. Interessante, está vendo? Tem coisas que a gente nem conhece. Ou falar, mas é bom a gente vir conhecer aqui, beleza? Então aí, speed será? A nossa grande rádio desse iceberg virou até tempo de canal aqui, ó. Vim trazer aqui a peça para fazer. Eu vim trazer... Por que eu vim trazer aqui, gente? Para ter certeza que ela vai vir até aqui, em boas mãos, o trust, e eu vou levar. Ficou quatro dias aqui e agora eu vou levar ela de volta, beleza? Para montar lá. Aí vocês vão ver o resultado final lá na caminhonete. Vou pensar se eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Então é isso, guerreiros. Mais uma etapa nessa revitalização. Não, vitalização não, né? Iceberg e restauração. Estou com... Tivemos problemas com o para-choque dianteiro dela. Veio uma peça tão ruim que eu devolvi, certo? E aí, o que eu fiz? Já que o dela é original, é de fábrica. Eu descobri um lugar aqui em Cuiabá, em croma. Eu vim aqui trazer para cromar. É isso aí. Eu vim aqui trazer para cromar o para-choque da Iceberg. Está aqui, olha. O para-choque da Iceberg está aí, certo? Em cima da Garbosa aqui. Garbosa de guerra. Ei, Garbosa! Olha aí, guerreiros. Estou mostrando para vocês por quê. Vamos olhar ele aqui antes, certo? Vamos olhar o para-choque antes. Esses detalhes dele. Olha como é que ele está. Olha a ferrugem aqui. 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 Aqui no alojamento do... No alojamento das... Aqui no alojamento das... Dos piscas. Está vendo? No suporte, olha. Está vendo? Aqui no suporte da placa. Aqui também. Certo? Muito bem, guerreiros. Por dentro, então, olha. Olha aqui, olha. Então, está. Muito bem. Vamos deixar ele aqui. Vamos cromar o para-choque. Original. Com certeza. Está no alinhamento. Muito bom. Material superável. Não é mesmo? Vamos cromar ele. Se o resultado que for bom desse serviço de cromagem, a gente vai fazer o que? A gente vai mandar os para-choques para cá. Eu vim trazer, conhecer o local aqui. Eu já falei com eles. De mandar mais peças, parafusos e tudo. Se for bom, eu vou trazer para cá. E aí eu vim trazer o para-choque da iceberg aí e daqui três ou quatro dias ficar pronto. Aí eu volto, já volto com ele. Eu vim trazer e já volto com ele. Então, quando vier pronto, a gente continua o vídeo mostrando para vocês o para-choque pronto. Beleza? É isso aí. Só que a lua está naquelas, hein? Muito bem, senhoras e senhores. Este vídeo faz parte do grande vídeo da iceberg. Mas vai aparecer no vídeo de sabadão. Porque senão, pessoal, como é que vê? Como é que ficou a cromagem? Trashnag, por favor, abra para nós. Abra para nós. Vamos conferir a cromagem do para-choque da Hilux Iceberg. Como está em falta, guerreiros, o para-choque, já foi pedido algumas vezes e não veio ainda. Eu resolvi cromá-lo. Vamos ver o resultado. Eu quero que vocês comentem aí no vídeo. Nos comentários. Essa tomada aqui, esse take, aparecerá tanto no vídeo de sábado como no grande vídeo da iceberg. Portanto, eu quero que você comente nos dois. Vamos ver a pontinha aqui. Olha a pontinha. Que é isso, Billy? O Billy é o cara que vai falar a nota 10 dele ou nota... Não sei qual nota que ele vai dar. Vamos ver? Aô, Billy! Olha lá, guerreiros. Olha isso aí. Olha só, gente. Olha lá. Lembra lá no começo? Olha aí. Tá, esse detalhezinho aqui ficou. Realmente o pessoal falou que não tinha como fazer o reparo. Ficou esse detalhezinho aqui e ali. Mas tirando isso... Olha só. Olha só. Vamos montar ela aqui. E vamos ver como é que vai ficar. O original, guerreiros. Gostei do resultado, hein? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Nota 10, guerreiros. Nota 10. Olha esse bag aí. Suporte original. Dois suportes novos, original. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Olha aí como é que ficou o para-choque dianteiro da iceberg. Olha aí quem chegou aí. É um vídeo de sabadão que é por isso que eu tô com esse café fazendo aqui. Um soldado. Olha lá, guerreiro. Olha isso aí. Chique show. Fala, Spitzera. Comenta aí, Spitzera. Tá nota 10? Certamente que sim.